Mosquitos da dengue vacinados com a bactéria não passam a doença adiante. Esse método sai caro, dá trabalho, mas o resultado compensa. Com um microscópio e uma injeção mais fina que fio de cabelo, pesquisadores introduziram a bactéria Volbachia nos ovos do Aedes aegypti e descobriram que o mosquito nasce incapaz de transmitir a dengue e outras doenças virais. O método presente em 14 países é desenvolvido no Brasil há mais de uma década pela Fiocruz, com o financiamento do Ministério da Saúde. Nesse processo não houve nenhuma modificação genética, nem no mosquito e nem na bactéria. Eles vão se procriando, se multiplicando ali e com isso a transmissão das almoviroses é reduzida naquela localidade. Niterói, no Rio de Janeiro, foi a única cidade brasileira a fazer a soltura do mosquito contaminado em todo o território. Enquanto a capital bate recorde de casos de dengue, a cidade, a apenas 13 quilômetros de distância, registrou só 41 casos esse ano. Então nós tivemos que convencer as pessoas que soltar mosquito era bom. Enquanto todos os outros municípios matavam mosquito, Niterói estava soltando mosquitos, né? Só aqui nesse potinho tem mais de 10 milhões de ovos com a bactéria Volbachia. Parece um número expressivo, mas ainda é muito distante do necessário para dar ao programa uma abrangência nacional. Os laboratórios da Fiocruz têm hoje uma capacidade limitada de produção de mosquitos. Uma nova biofábrica deve ser inaugurada até o fim do ano. A produção deve mais que dobrar, beneficiando cerca de 70 milhões de brasileiros. Obrigado. Obrigado. Obrigado.